Bom dia, estou aqui com um dos grandes empresários renomados da cidade de Itapoca, influenciador digital Zé Branco. Zé Branco, o que é que você acha da actitude dos lojistas, fazer uma baixa assinada para o capitão do forró não mais tocar no mercado central, que era tudo de graça, era um contrato que ele tinha de um ano com a prefeitura? Bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns pelo meu prefeito da minha cidade, um prefeito maravilhoso, um prefeito lindo e feito de um projeto maravilhoso dentro da cidade. Felipe, um abraço, parabéns pela sua visão, parabéns por cuidar da população. Segundo, o capitão, você me perguntou uma pergunta sobre o capitãozinho? O capitãozinho era criança, conheci de criança, feito homem decente, maravilhoso, cara honesto, trabalhador, sobre a situação do mercado. Prefeito, veja que você pode fazer pelo capitãozinho, o capitãozinho é um homem, um trabalhador, você está ouvindo de outro trabalhador, prefeito? O capitãozinho é um cara honesto, trabalhador, gente boa. Se está atrapalhando o comércio dentro do mercado, arruma outro local, escolhe outro local para a gente fazer o trabalho dele. O capitãozinho merece todo o respeito, como eu e como a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.